E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Ó, cortei o pelo, ó, fiz a sobrancelha, tô bonito. Vamos nessa. Galera, tudo indica que Voivoda poderá ser o treinador do Bahia para a próxima temporada 2023. E parece que ele tem o perfil do Grupo City, né? Pessoal, foi dito recentemente, essa semana mesmo, que o Voivoda rejeitou uma proposta do Mundo Árabe e rejeitou também uma proposta do Corinthians. Proposta essa de 1 milhão e 200 mil reais, tá? E por que eu tô dizendo isso? Porque eu vou colocar aqui nesse vídeo um trecho do vídeo do Nicola onde ele fala que fontes deles, né? Inclusive lá do Rio Grande do Sul, estavam afirmando, disseram, que o Voivoda estaria fechado com o Bahia para a temporada de 2023. E neste vídeo, o Nicola fala que o salário do Voivoda seria no Corinthians 1 milhão e 200 mil reais, tá? Mas já foi dito que o Corinthians ofereceu três vezes o salário que ele ganha no Fortaleza. Eu, sinceramente, fiquei impressionado como é que o Voivoda pode estar ganhando 400 mil reais no Fortaleza, cara. Realmente, é dar o braço a torcer e ver que os times do Fortaleza, aliás, os times do estado do Ceará, não é? O Ceará e o Fortaleza estão sendo geridos, a princípio, muito bem. Porque o Fortaleza ter condição financeira de pagar um salário de quase meio milhão, eu sei que 400 não é 500 mil, né? Existe uma diferença aí de sem conto, né? Mas, mesmo assim, um salário de 400 mil reais para um treinador no Nordeste é realmente um grande salário. E isso justifica o motivo do Voivoda ter recusado algumas propostas, mesmo sendo uma proposta do Corinthians para ganhar três vezes o salário que ele ganha no Fortaleza, né, galera? Vamos convenher que 400 mil reais é muito dinheiro e ele tem ali um projeto com o Fortaleza, ele está bem no Fortaleza. Ele vai para o Corinthians para ganhar 1 milhão e 200, mas ele pode ser demitido com um mês, né? E aí ele perde aqueles 400 que poderia estar ganhando durante o ano inteiro basicamente 4 milhões, 4 milhões e 800 mil reais por ano, tá, galera? Enfim, olha só, ele faz o perfil do Grupo City, tá? Mas antes de voltar e deixar o meu comentário, dá uma olhada no que falou o Jorge Nicola. Bora mudar de assunto e repercutir. Uma das principais informações da quinta-feira é que um jornalista gaúcho, o Felipe Duarte, do Grupo RBS, trouxe a informação de que Voivoda pode ter fechado com Bahia. Bora te explicar o contexto dessa história. O Felipe é repórter do Grêmio e foi perguntar para as fontes dele no Tricolor Gaúcho se o Renato Gaúcho não renovasse se o Voivoda poderia ser uma alternativa. Foi quando um dirigente do Grêmio em contato com o Felipe afirmou o seguinte, abre aspas, o Voivoda está acertado com Bahia, fecha aspas. O Felipe é bem claro ao dizer que deu essa informação mesmo sem contextualizar ou ouvir dirigentes do Bahia. E eu fiz isso, entrei em contato com uma pessoa do Bahia, entrei em contato com uma pessoa do Grupo City. O que eu consegui apurar é que o nome do Voivoda é super bem avaliado internamente pelas duas partes, mas nenhuma delas confirma o acerto com o Voivoda, até porque pegaria muito mal para o atual técnico do Bahia. O Bahia ainda disputa as duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro da Série B e pegaria mal também para o Voivoda, que ainda tem a reta final do Campeonato Brasileiro da Série A. Pelo segundo dia consecutivo, o Voivoda é alvo de especulações. Na quarta-feira, o Diário do Nordeste já havia afirmado que o Voivoda havia recusado uma proposta de R$ 1,2 milhão por mês do Corinthians. A única verdade absoluta é de que o Voivoda é o grande alvo de vários clubes de futebol no Brasil. A gente pode colocar o Bahia, o Corinthians, o Santos, eventualmente o Grêmio se perder, o Renato Gaúcho, o Atlético Mineiro. Tem muita gente de olho no treinador argentino que está desde maio do ano passado no Fortaleza, faz um trabalho excelente. bicampeão cearense, campeão da Copa do Nordeste, conseguiu a classificação do Fortaleza para a Libertadores da América desse ano de forma inédita e o Fortaleza ainda briga para estar na Libertadores do próximo ano. Quem contratá-lo vai estar fazendo um golaço. Pelo menos é a minha opinião, gostaria de saber a sua. Use espaço para comentários para dizer o que você pensa, beleza? Ó galera, vou ser sincero, eu acredito neste vídeo do Nicola, tá? Muita gente fala que o Nicola é cheio de peru, erra mais do que acerta, mas pela forma que ele falou, dando os argumentos que ele deu, eu acredito, tá galera? Afinal de contas, o pessoal lá do Rio Grande do Sul ia ter interesse em dizer que o Voivoda está fechado com o Bahia só por dizer. Não, é porque existe o zum 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 nos bastidores, né? E cara, vamos ser sinceros, o Voivoda, ele negou uma proposta do Corinthians de 1 milhão e 200 mil, como falou o Nicola neste vídeo, né? Mas, ele não vai para o Grupo City para ganhar tão menos que isso, não. Eu também não acredito que ele vá ganhar isso no Grupo City treinando o Bahia, tá? É muito dinheiro, galera. Mas, por outro lado, veja bem, por outro lado, nada é impossível, já que já foi dito, inclusive aqui neste canal mesmo, que a Folha do Bahia será de, no mínimo, 10 milhões de reais para o próximo ano, tá? E aqui para nós, se você tiver um grande técnico de futebol que coma pelo menos 20%, 30% desta folha, qual é o problema, né? 1 milhão e 200 mil seria praticamente 10% da folha de 1 milhão, de 10 milhões, praticamente 10% da folha de 10 milhões, um pouquinho mais, né? De 10% de uma folha de 10 milhões. Então, sinceramente, sinceramente, eu não acredito que ele possa ganhar mais de 1 milhão e 200 mil no Grupo City, mas, se por acaso, o Grupo City oferecer para ele uns 2 milhões de reais, mas, bicho, eu vou olhar assim e vou dizer, faz sentido, né? Porque se a folha do elenco será de, pelo menos, 10 milhões, eles estão gastando 2 milhões com um treinador que já provou que é bom, já provou que é compromissado, né? Ele tem compromisso com o projeto, tanto é que ele está aí no Fortaleza até hoje, e a diretoria do Fortaleza também, aparentemente, foi bem honesta com ele, porque em momentos muito difíceis deste ano, onde o Fortaleza passou 21, ou foi 21 rodadas na zona de rebaixamento, não demitiram o cara, né? E eu vi muitos canais do YouTube e muitos torcedores do Fortaleza dizendo, ah, o Voivoda já era hora de pegar o beco e tal, na hora de demitir e tal, mas a diretoria bancou, e olha aí, o Fortaleza é o terceiro melhor time neste retorno, galera. A campanha do Fortaleza só perde para o Palmeiras e para o Internacional, que são, nada mais, nada menos, o campeão brasileiro e o vice-campeão por enquanto, tá? Então, tirando o campeão brasileiro, o Palmeiras, e o vice, o Inter, que está em segundo lugar neste momento, o Fortaleza vem em terceiro, pô. A campanha do Fortaleza no retorno é melhor do que a do São Paulo, Flamengo, Atlético Paranaense, Corinthians, é melhor do que Botafogo, melhor do que vários desses times que estão frequentando o G10 nos últimos tempos. Melhor, entende? Então, sim, é um belíssimo trabalho do Voivoda, levou o Fortaleza para as oitavas de final aí da Libertadores, avançou até onde pôde na Copa do Brasil também. Temos que entender que o elenco do Fortaleza é bom, mas é limitado para tantos torneios importantes, né? Então, o Fortaleza, no próximo ano, vai ter que melhorar esse elenco, e o Bahia, no caso o Grupo City, vai ter que fazer realmente montar um elenco que seja três vezes melhor do que esse do Fortaleza, em termos de nome, qualidade, de tudo, para poder disputar títulos fortes, como o Campeonato Brasileiro, que é o que o Grupo City está falando que quer conquistar, tá? Inclusive, eu não sei se é boato, mas eu escutei uma história por aí, dizendo que o Bahia talvez não participe da Copa do Nordeste, porque o Grupo City quer que o Bahia participe de torneios que dêem títulos de relevância. Isso é só boato, tá, galera? É boato. Eu li por aí, tá? Então, não sei se é verdade, não, tá bom? Não acreditem muito nisso que eu estou falando. É um boatozinho, uma fofoquinha, tá? Mas, enfim, se o Grupo City acha que a Copa do Nordeste não é tão importante assim como eles acreditam que é ou não, o Grupo City está errado, tá? A Copa do Nordeste é, sim, um torneio importante e vale a pena o Bahia jogar com o seu principal time para ganhar mesmo, entendeu? E somar aí seu quinto título e ser o principal clube campeão da região neste torneio, tá? Enfim, essa é a minha pequena opinião. Deixa aqui o teu comentário. Você acha que Voivoda vai para o Bahia? Cara, nessas condições, eu acredito que ele vai mesmo. Afinal de contas, ele já fez o que tinha que fazer pelo Fortaleza, né? É como disse o Nicola no vídeo dele. O Bahia ainda está disputando aí as finais da segunda divisão. O Fortaleza ainda está disputando aí as retas finais aí da primeira divisão. Vamos saber disso daqui, mais ou menos um mês, né? Quando começar a Copa do Mundo, os campeonatos já acabaram. E aí a gente vai saber em qual clube o Voivoda vai ficar. Se ele for para o Bahia, para mim, não vai me surpreender. Vai me surpreender o salário. Vamos ver quanto será o salário dele. E aqui para nós, ganhar 400 mil no Fortaleza, tá bem legal, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Deixa like e se inscreve no canal. Tchau! Desde a primeira Copa do Mundo, já foram realizadas 21 edições do torneio. A Copa do Mundo de Futebol da FIFA só não aconteceu em duas edições, em 1942 e 1946. Nestes anos, a competição foi cancelada em razão dos conflitos da Segunda Guerra Mundial. Os países que mais participaram das Copas foram Brasil, Alemanha, Itália, Argentina e México. Em 2022, a Copa será realizada no Catar e também será a primeira Copa do Mundo realizada no Oriente Médio. E aqui no Nerd Rubro Negro Esporte, vocês terão vídeos ou lives todos os dias durante este incrível campeonato de futebol. Conto com a audiência de todos vocês a partir do dia 20 de novembro até o dia 18 de dezembro. Nos vemos na Copa do Mundo, hein? Tchau, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!